Bom pessoal, salve salve a Ricardo falando do canal Pomai Horta com Ricardo Souza e vamos para mais um vídeo pessoal, agora a pouco fiz um vídeo falando sobre como você planta tangerina né, e eu falei que a gente ia fazer um transplante aqui de umas mudas, no caso eu tenho umas mudas aqui de laranja que eu plantei recentemente e pessoal, vamos pôr ela no vaso, entendeu? Vamos pôr essas mudas aqui no vaso, o processo é fácil pessoal, não vai demorar muito não para o vídeo não ficar longo, é fácil, já plantou, nasceu aqui, está com um mês, até esse tamanho aqui, se você quiser deixar crescer mais, se você tiver trabalho, por causa da raiz, eu prefiro tirar ela desse tamanho aqui, certo? Mas você pode deixar ela ficando maior, o processo é simples, pegou a terra aqui, terra de areia, de construção, você vai misturar com um pouco de substrato, tá? Substrato um pouquinho, não põe muito não, tá? Porque essa terra está um pouco adubada, um pouco de humus de minhoca aqui, tá? Para dar uma melhorada no enraizamento dela, então vamos fazer o seguinte aqui pessoal, você vai pegar aqui essa colher, uma colher normal de casa, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, olha aqui, ao lado da planta, cuidado para não atingir a raiz, você vai fazer esse movimento aqui, descendo, esse movimento aqui, descendo, após a colher penetrar até esse tanto aqui, olha, você vai fazer aqui, olha, você vai, no caso, puxar a planta como se fosse uma mão aqui, olha, pegar ela com um torrão, você não vai puxar ela, se você puxar aqui, você vai estragar tudo, aí o seu trabalho foi todo de água abaixo, certo? É simples e fácil, é só me seguir o passo a passo que eu estou dizendo aqui, olha, isso aqui, belezinha, está vendo aí como é facinho, olha, vindo aí, viu que veio certinho aqui, está vendo aqui, olha, facinho, facinho, não teve dor de cabeça, né? Olha, a raiz ali, só a pontinha da raiz ali aparecendo, o que você vai fazer aqui? Vai pôr, aqui já está o buraco feitinho aqui, olha, colocou, olha o movimento que eu fiz aqui, não atingiu a planta, está vendo? Você vai apertar aqui, apertou aqui, olha, está com a colher ainda aqui, está vendo? O que eu vou fazer aqui, vou só agora retirar a colher do local, certo? Aqui, olha, olha, aqui, vamos lá, opa, devagarzinho, devagarzinho, com cuidado, muito bem, opa, não atingi a minha menininha, que eu tenho um ciúme, opa, pronto! Ficou lá, pessoal, o que você vai fazer agora? Chegar a terra para o pezinho dela, né? Muito bem aqui, agora vamos regar a minha danadinha, certo? Pegou a água aqui, plantou, vamos dar uma regadinha nela, não atingiu a planta, ela não vai sentir, certo? Apertou um pouquinho aqui, olha, como ela já está molhada aqui a terra, para facilitar aqui, para não molhar tudo aqui, eu já deixei ela molhadinha, vamos aqui, olha, bonitinho, está vendo? Não sentiu, consegui fazer o transplante de uma forma natural, sem atingir, sem puxar, sem danificar a planta. Então, é isso aí, pessoal, vamos aprender aqui no nosso canal, no dia a dia, tem mais aqui, tem mais ou menos o que, umas 10, sei lá, por aí, tem bastante aqui, estão juntas aqui, essas aqui vão dar um pouco mais de trabalho, mas eu já tenho um macete de fazer o transplante, porque eu vou estar transplantando aqui, porque eu vou usar essa sementeira novamente para plantar, eu já plantei bastante aqui, como vocês viram no vídeo anterior, já ensinei, vocês já aprenderam aqui a plantar, a plantar cítrica, assinei para que seja laranja, tangerina, pocã, ou limão, o processo é o mesmo, tá? E fica a dica aí, pessoal, quem gostou, deixa o seu like, e o nosso canal mudou de nome, porque eu dividi ele com uma outra pessoa, era Cozinha e Horta, agora é Pomar e Horta com o Ricardo Souza, por quê? Porque eu vou dar prioridade só a esse segmento aqui, a parte de cozinha que ficava com a outra pessoa, ela infelizmente desistiu do projeto, meu projeto é um projeto bastante ambicioso, ou seja, meu projeto é o quê? É você ensinar, você a plantar, ver o processo de crescimento da planta, e aqui eu vou levar essa planta até o sítio, mostrar depois ela frutificando e mostrar todo o processo em uma tela dentro do projeto, lá dentro da loja, e mostrando como foi feito o procedimento todinho, que foi tudo orgânico, para o cliente ver realmente de onde veio o produto. Se alguém quiser copiar aí, é bem interessante, entendeu? Você está mostrando dentro da loja, de onde você, a pessoa, a sua pessoa lá plantando, colhendo e germinando o próprio produto que você está consumindo, certo? Então, o meu projeto é isso aí, pessoal, tá? É multiplicar, é ensinar e multiplicar para a gente ter um mundo mais sustentável, certo? Não é só chegar aqui, eu vou mostrar, vou plantar isso aqui, pô, a cimenta aqui, não, não é isso. Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui para ensinar e a gente multiplicar, certo? O meu projeto é isso aí, o nosso projeto vai crescer, tenho certeza, vou estar aí no conceito por esses dias aí, vou estar mostrando lá como é que está as fruteiras cítricas lá que eu plantei, as primeiras. Não mostrei antes para vocês porque aqui em Alagoas choveu bastante, foram cinco meses de chuva, construtivamente, e choveu bastante e os veículos não estavam tendo acesso à entrada lá, estava muita lama e, e consequentemente, através disso aí eu não estive filmando, mas agora a gente vai começar a filmar novamente, né? Aliás, já começamos, quer dizer, e é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos, o canal está crescendo, está chegando até fora do país aí, esse dia já eu respondi perguntas de uma senhora, quando eu esqueci o nome do Japão, no outro vídeo eu vou deixar o nome dela aí, e um senhor também lá da Espanha, também não lembro o nome aqui, mas no início de um outro vídeo aí eu vou anotar o nome das pessoas e vou estar passando aí, certo? É isso aí, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, deixa o seu like, curta o nosso canal, se inscreva lá na, 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 na nossa, na nossa página, tá? É, pomar e horta com o Ricardo Souza, e nosso grupo, nosso grupo é fechado, se você quiser também tá, tá se inscrevendo aí, é bacana, é, comecei agora, porque o outro foi extinto lá, o Cozinha e Horta foi extinto, as páginas já tem um monte de curtida lá, mas eu, infelizmente, o blog tá no ar ainda, eu vou deixar lá, porque tem muita coisa interessante, e eu tô com um blog novo aí, é... Horta e Pomar do Ricardo aí, Blogspot, se você quiser dar uma olhada aí, aí no meu canal tem o linkzinho, se você quiser dar uma olhada, fica com Deus, até o próximo vídeo, e é isso aí, pessoal.